Estão tentando sepultar minhas alegrias Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há rodo que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Transforma minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Então a minha vida Me faz um milagre Me choca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me erres pra vencer Eu tenho tudo em mim Sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Minha pedra me chama pelo nome Minha pedra me chama pelo nome Muda minha história Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Irmãos Neste dia de hoje eu digo Senhor Remove a minha pedra Remove a sua pedra Remove a pedra de todos os irmãos Que todos passamos por batalhas Mas todos teremos a nossa vitória Em nome de Jesus Amém irmãos Glória a Deus Aleluia